Olá, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de rotina, vídeo de coisinhas de dona de casa Aquela correria, né? Que a gente já sabe, já tava aqui começando a fazer minhas unhas Tudo prontinho, quando eu me dei conta que eu não tinha feito a introdução Então bora lá, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino, deixe o comentário Por favor, compartilha aí com a galera no Facebook, no Instagram, no WhatsApp No grupo da família, colabora aí, ajuda a pretinha Muito obrigada e segue lá no Instagram que é o Lar da Mel Eu tenho stories todos os dias, a gente tá crescendo, interage bastante Quem tá aqui, que veio de lá e que tá aqui, que foi pra lá, sabe muito bem como é que a gente fica É muito bom, muito gostoso, bora lá, bora fazer tudo que a gente tem que fazer hoje Congelando, eu liguei aqui o ventilador pra poder facilitar, né meu povo? Porque aí já sai um pouquinho de ar fresco Mas é simplesmente tirar a quantidade de gelo mesmo que ela forma Tem algumas frutas, o açúcar que eu vou botar aqui dentro Tá bagunçado aqui em cima, vou dar uma organizada aqui nesse armário Aí aqui tem as carnes que eu tirei, vou levar lá pra cima Essa daqui eu tava temperando, aqui é bisteca Que eu temperei com o temperinho da Filadélfia, o tempero baiano Verdadeiro tempero baiano, viu meu povo? E aqui foi uma preparação que eu fiz, bisteca também, que aí eu tirei a carne e ficou os ossinhos Aí pra eu poder botar pra assar, fica muito saboroso Ficou com umas carninhas Aí aqui tem uns pratos que já tá secando Ali tem frango, que tava ali dentro, que eu vou levar lá pra cima Aí aqui tem meio chuchu, meu tempero verde cortado E aqui é marisco, que eu vou fazer uma comidinha hoje E aí eu vou acrescentar, tá vendo? Tava aqui dentro da geladeira E é isso Bora lá, né? Ah, o quarto tá arrumado, deixa eu mostrar aqui Aqui, ó, o quarto tá arrumado O meu banheiro eu lavei ontem Tá limpo também, tá organizado Vendo? Tudo limpinho Tudo organizado Aqui tem as coisas que eu vou começar daqui a pouco fazer minha unha Porque, ó, pra aqui, gente Tá muito feio, né? Tá horrível Aí eu vou fazer o pé, tá mais ou menos Porque esses dias eu tenho ido pra praia Então, tá mais ou menos Mas dá, né? Pra usar Eu tô arrumando os talheres A gaveta ali, ó Os talheres Porque eu sempre troco o pano Aí ali já mudei Já coloquei um sabão Já pra poder não colocar lá nas roupas Já lavo logo Aí aqui eu vou ver O que tem, né? Necessidade de ficar aqui O que não tem Vamos começar a preparar o almoço, vai ser uma moqueca de arraia vai ter vídeo, eu não vou mostrar aqui pra vocês a moqueca pronta, porque vai ter um vídeo específico pra poder o vídeo, esse vídeo de hoje de rotina, que são várias coisas, não ficar muito longo, fica um vídeo chato aí aqui tem, né, já os negocinhos que eu te falei aí eu vou começar a montar já são é, como é? 15, 20 20 alguma coisa pra meio dia e tem que adiantar, apesar que moqueca é rápido peixe é rápido, vou utilizar esses temperinhos aqui, e bora sentar o pau aqui já tá o sururu certo? com os temperinhos que eu cortei, coloquei um coentro aqui tá minha moqueca, ó olha pra aqui como essa menina tá linda vai ter o vídeo que eu falei, né? aí eu vou colocar aqui, ó leite de coco um pouquinho de leite de coco aqui em cima, esse leite de coco tá bem grossinho tá bom, viu? vou colocar o leite de coco pronto, ó meu dendê deixar aqui cozinhando pronto vai pegar aquele gosto maravilhoso e é isso, né minha gente, hein? aqui também já vai pro fogo pronto esse aqui vai ser o nosso almoço com arrozinho e feijãozinho que eu vou preparar também e aí Se inscreva no canal 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 O caldo A abóbora deu uma cozinhada um pouquinho além do ponto Mas aqui já tá o caldinho Vou mexer aqui pra fazer o pirão Decidi fazer pirão, né? Pirão é vida Vou ficar aqui mexendo Já tem aqui no canal como é que eu preparo, como é que eu faço O pirão Tinha pouca farinha, por isso fica Bolinho, mas eu gosto, não tem problema Olha aqui tem o quiabo A abóbora que tá bem cozidinha A beterraba E aqui a carne É tipo uma costela Mas aqui a gente chama de A senha Com osso Aí agora eu vou comer, né gente? Comer Tô assistindo aqui, ó Tinha um pulo ali, um pulo aqui, ó Tô aqui organizando os lençóis Olha como é que ficam as minhas lençóis Aqui é o que tem elástico E aqui é sem elástico Tão pouca coisa Aqui são as mantas Ali é o forno De sofá Ali também é capinha de almofada E aqui, ó Eu vou delificar com essa aparência assim, né? De loja Como é que a gente faz? Tá dobrada aqui Né? Dobro normal E aí eu venho E dou essa dobradinha aqui Aí ele vai criar Essa imagem Pronto Aí eu vou vir E boto ela ali Entende? Aí dá um ar de organizado Uma coisa mais harmoniosa Vou colocar pra vocês verem Ó Tá vendo? Fica bem harmonioso Bem arrumado Dobra normal Como você tem hábito de dobrar E aí o espaçozinho Uma pontinha da frente Você dá essa dobrada aqui, ó Tá vendo? Se tiver pra dar menos Se o espaço que você tiver Ele for bem dobradinho E for só uma pontinha Não tem problema Desde quando ele dê Esse acabamento Como fica legal Quando você chega em uma loja Então lá dobrada Você pensa Poxa O lençol é bem grosso É isso e aquilo Mas não É uma redobrada Que a pessoa dá aqui Tá vendo? Pronto Aqui é a lateral Tudo bem? E dá esse efeito Aqui, ó Pronto Aqui é essa pontinha Bem pequenininha Só fiz dobrar a pontinha E já foi E fica organizada Na hora de tirar É só você segurar o de cima Se você quiser o de baixo E já foi Aqui é lençol com elástico Da cama de solteiro Eu coloco assim Porque tem pouquinho Aí eu prefiro Mas assim que dá Pra poder ter noção Do que é e do que não é E aqui é meu E aqui é de cama de casal Bem rápido, né? Bem organizadinha Tudo fica em seu devido lugar Coloquei tudo Tampa com tampa Tá vendo? Ali dentro aqui Não tem conjunto Eu botei ali As demais aqui Ó Aqui são esses potinhos Algumas coisas assim Que vem alguma coisa Aí eu guardo Aqui estão os vidrinhos Que eu coloco Sempre alguma coisa dentro Mas tá tudo em seus devidos lugares Tudo arrumado Eu não mostrei Arrumando pro vídeo Também não ficar muito longo Nem muito longo Nem muito curto Mas aqui são as As coisinhas que são tarde Que eu vou abrindo Eu vou botando aí Pra não ficar espalhado Porque eu também não tenho Tanto espaço Pra poder colocar tanta vasilha E nem gosto Mas aí, tá vendo? Tudo organizado Aí agora eu vou fechar Já é a noite Já são Oito E vinte e sete Da noite Ui Ó Oito e vinte e sete Por aí assim Eu venho me despedir de vocês Então eu aqui, ó Vou comer Pipoca Aí aqui tem uma mistura Uma mistura de Queijo ralado Ketchup E pimenta calabrisa Gente, tem dias que me dá vontade De comer essas misturas Que me acompanham lá no Instagram Veio que eu faço essas loucuras E depois eu fico reclamando Porque eu fico toda inchada Fico retendo o líquido É coisa, viu gente? Então é isso Se você gostou desse vídeo Desse seu joinha Curta aí Comente Comenta Então tava dando problema Eu vou fazer mais vídeos Mais detalhadozinhos Com rotina melhor Voltar, né? Tudo direitinho Tô me organizando Tô editando bastante Tô fazendo tudo certinho Pra dar tudo certo com a gente Um beijo no cheiro E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser E ele adquire E ele adquire